Abertura Bem amigos do Condado, nós estamos aqui para falar... Não, como é que é mesmo que a gente vai falar? Nossa senhora... Amigos do Condado, esse daqui é o primeiro dos dois vídeos que nós prometemos gravar falando sobre todos os filmes das fases 1 e 2 dos estúdios Marvel num aquecimento para Vingadores Era de Ultron. Vamos começar falando sobre Homem de Ferro, lançado em 2008. É o filme que iniciou o domínio da Marvel nos cinemas. Homem de Ferro conta a história do bilionário Tony Stark, devido por Robert Downey Jr. Robert Downey Jr. estava numa fase péssima em Hollywood. Ele estava declarando falência, estava com problemas com álcool, ou seja, não tinha papel nenhum desacreditado em Hollywood. Resumindo, ele estava na merda, né? Estava na merda. Homem de Ferro sempre foi um personagem secundário no universo Marvel. Tanto é que quando a Marvel quase faliu em 96, 97, ele não foi vendido conforme os X-Men e o Homem-Aranha. Ficou nas mãos da Marvel e deu no que deu. Resumindo, no filme, Tony Stark é sequestrado, ele cria a primeira armadura do Homem de Ferro, a Mark I, chuta a bunda de um monte de gente e fica com a mocinha no final. Ó, vamos lá. Take 52. Vamos lá. Nossa senhora, por isso que faz 60 vídeos. Agora vai dar certo. A importância de Homem de Ferro para o universo Marvel é que ele começou a estruturar essa ideia de universo compartilhado. A cena pós-créditos do filme mostra Nick Fury apresentando a Tony Stark a Iniciativa Vingadores. Nick Fury pergunta para o Homem de Ferro, você acha que você é o único super-hói existente no mundo? Eis o início da Iniciativa Vingadores. No mesmo ano de 2008, estreou O Incrível Hulk, que teve gravações aqui no Rio de Janeiro, estrelado por Edward Norton. O que acontece nesse filme é basicamente o seguinte. Bruce Banner vem aqui para o Brasil, tenta se refugiar lá no Rio de Janeiro, para tentar descobrir a cura para a sua doença. Mas no final das contas ele não consegue fazer nada e começa a dar tudo errado na vida dele. Ele destrói tudo. Ele destrói tudo. Hulk esmaga. Hulk smash. A cena pós-crédito mostra Tony Stark entrando em um bar e indo conversar com o General Ross. Ele está lá meio chateado, meio para baixo e tal. Mas ele vai lá tranquilizar ele e falar que a Iniciativa Vingadores está dando certo, que ele está dando sim para a Iniciativa. O segundo Homem de Ferro de 2010 mostra Tony Stark com problemas com o reator Ark instalado no peito dele. Ele está ficando envenenado por ele. O Maranhão de Combate já estava no primeiro, mas ele não tinha a armadura. Esse filme introduziu A Viva Neira, vivida por Scarlett Johansson. Além disso, o Máquina de Combate, que é o Coronel James Rhodes, ganhou a armadura do Ordem de Ferro. Fazendo ligação com o próximo filme da Marvel, a cena pós-crédito mostra o Agente Coulson no Novo México encontrando o Martelo do Thor. Em 2011 foi lançado o filme Thor, que conta a história de... Do Thor. Um príncipe asgardiano que foi banido pelo seu pai Odin para a Terra sem seus poderes. Dois outros personagens importantes aparecem nesse filme. Loki, irmão de Thor. E de relança aparece também o Gavião Arqueiro. Outro objeto importante que aparece nesse filme é o Tesseract, roubado por Loki que estava dentro da sala dos tesouros de Odin. Na cena pós-crédito, vemos que a S.H.I.E.L.D. recupera o Tesseract. E o Nick Fury pede ao Dr. Eric Selvig que estude esse objeto, que será fundamental para a história dos Vingadores. O que o Nick Fury não sabe é que o Eric Selvig está dominado pelo Loki. Em 2011 temos também Capitão América, o Primeiro Vingador. O filme conta a história de Steve Rogers, um fracote que quer porque quer entrar no exército para ajudar o seu país na guerra. Nesse filme vemos um dos principais chefes da Hidra, o Caveira Vermelha. O principal inimigo do Capitão América nos quadrinhos. Depois de uma pancadaria básica entre o Caveira Vermelha e o Capitão América, o Capitão América acaba jogando o avião em que está, junto com uma bomba, no Ártico. E fica congelado por 70 anos. Após quase 70 anos congelado no fogo, o Capitão América é resgatado pela SHIELD. E vemos ele conversando com o Nick Fury em plena Times Square em 2011. Na cena pós-créditos vemos um deslocado Steve Rogers treinando sozinho num ginásio. Nick Fury chega e apresenta a ele a iniciativa Vingadores. Em 2012 é lançado Os Vingadores. Puta vida. O filme mostra o Loki lá roubando o Tesseract da SHIELD, fazendo toda aquela invasão alienígena em Nova Iorque, junta todos os heróis para formar Os Vingadores. O Moçã morre. O Moçã morre? É, mano. Ele volta no Agents of SHIELD, mas ele morreu. Bom. Ele toma um suquinho alien lá e fica bom. Esse é um outro assunto, então. É. Mas, enfim. Mostra que é tudo lá em Nova Iorque, todo mundo quebrando o pau lá. E o Homem-Aranha? O Homem-Aranha dormindo. O Homem-Aranha dormindo, tomando um suquinho, só acompanhando de longe, provavelmente, né? Valeu, Sony. Muito bom, Sony. Como é despegar, todos os heróis não se entendem muito bem. Então, eles vão lá e matam o Koso. É que nem quadrinho, isso que é bom. Mata e ele volta. Volta dos mortos. Mas na hora que ele morre também, faz toda aquela junção dele. É, é, é. Precisava de um motivo lá para os caras, vamos relevar nossas diferenças. Essas baboseiras todas. As coisas emocionantes. A merda está tão grande que eles têm que se juntar para dar uma coça no Loki. Mas o Loki é o cara? O cara é o Thanos. O Thanos que estava no espaço só querendo que a Terra seja destruída. Na cena pós-crédito, mostra justamente quem? Thanos. E o que mostra nessa cena? Nada. Só mostra o Thanos dando uma risadinha e encerra a fase 1 da Marvel. Bom pessoal, acabamos de falar sobre a fase 1 da Marvel. Se você gostou, curte aí o vídeo, compartilha e principalmente se inscreva no nosso canal para vocês ficarem acompanhando sempre aí os nossos novos lançamentos. Abraço. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.